Eu corre do que faz a onda, não tem mistério nenhum Tô com meu nego no toque do curso Você não é bom, meu mano, não força Puta branquela da corda, meu farsa Foi no blow dela que eu perdi minha força Pulo pra norte, eu tenho os contatos Essa maconha afetando meu tato Eu tô nos acessos que o emiter, é fato A minha team rabiscando, tipo uma vadeza Com meus nega provando lá na magazine Jogador de chinelo e camisa de time Tira o turno e vamos ver como que ele rima Eu lanço tendência A cada segundo aumenta minha influência